A Biblioteca Municipal do Porto, Biblioteca Almeida Garrete, foi distinguida pela Unesco ao receber o certificado de Biblioteca Associada da Rede Unesco. A candidatura foi apresentada em 2009 e desde então tem vindo a ser um motivo de orgulho para os portuenses. A candidatura foi apresentada em 2009, ao qual se seguiu uma visita da Comissão Nacional da Unesco e de um grupo de parlamentares conectos à Unesco e depois foi tomada a decisão de atribuição em tanto certificado à Biblioteca Almeida Garrete. A par de toda esta atividade que tem vindo a ser desenvolvida, hoje o facto de termos aqui a entrega deste certificado da Rede Unesco é para nós um motivo de orgulho, mas também de satisfação, mas também de responsabilidade. É um motivo essencialmente de orgulho porque, para todos os efeitos, não deixa de ser um reconhecimento de uma entidade como é a Unesco de que esta biblioteca tem vindo a desempenhar um bom serviço público. A Biblioteca tem vindo a apostar na inovação, mas também num trabalho continuado, na sequência deste reconhecimento da Unesco. Incentivar e promover o gosto pela leitura continua a ser uma das prioridades da Biblioteca Almeida Garrete. Esta distinção é simultaneamente um reconhecimento do trabalho efetuado e também uma responsabilidade acrescida para continuarmos a desenvolver a atividade como temos desenvolvido até aqui, inovando e diversificando ainda mais a atividade da Biblioteca. Para a responsável pela Biblioteca, esta distinção é que arreta muitas vantagens, mas também mais responsabilidade para a entidade. É a vantagem de estarmos integrados numa rede de cooperação internacional. É, sim, uma oportunidade para a Biblioteca, uma oportunidade de promoção de boas práticas, tendo essas boas práticas sido a base do reconhecimento da Unesco, é uma oportunidade de divulgação, de trabalho em rede, o que nos vai dar e aumentar a visibilidade do trabalho efetuado. A carreta é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade e é também um desafio. Eu julgo que mais que uma responsabilidade, esta distinção é um desafio, um desafio para continuarmos a trabalhar, para continuarmos a inovar, para continuarmos a diversificar a atividade. Satisfeita, a variadora do conhecimento e coesão social relembra os 10 anos de existência da Biblioteca e os objetivos do espaço que se tornou uma referência da cidade do Porto. Começava desde já por aquilo que é os 10 anos da Biblioteca e que, de facto, cresceu e que se foi desenvolvendo e desenvolvendo, promovendo essencialmente na cidade e para públicos que, não só na cidade, mas para além da cidade, promover a leitura, promover o gosto pelo livro e, neste contexto, temos tido parceiros externos e, desde logo, a rede de bibliotecas escolares, desde logo a Direção-Geral do Livro e da Biblioteca que a nós tem associado, para além de outras instituições e associações culturais, no sentido de promover exatamente este gosto pela leitura. A Biblioteca Almeida Garret tornou-se assim a sexta a Biblioteca Nacional a receber a distinção da Unesco. Situada nos Jardins do Palácio do Cristal, a Biblioteca contou sempre com o empenho de todos e com parcerias que ajudaram a crescer. Para a cidade do Porto, a par de outras 5 ou 6 bibliotecas que foram destacadas para a rede Unesco, é um fator de orgulho, porque, para todos os efeitos, não deixa de ser um projeto que, lançado em 2001, foi lançado, mas cresceu. E, portanto, significa um projeto no qual houve um empenhamento de toda uma equipa em reforçar e estimular um conjunto de projetos de leitura e, como já disse, e de parcerias, principalmente um trabalho em rede, que é de louvar aqui. A cidade do Porto conta agora com mais uma referência a nível nacional.